O que seria um desafio profissional pra você que você nunca sonhou em fazer e você acha que ia dar uma bugada na tua mente? Eu acho que eu tô indo pra ele agora, que é dirigir. Você vai dirigir? Vou dirigir. Então eu não posso falar muitos detalhes, mas eu criei um programa, né? Eu tive a ideia, consegui vender esse programa e vou dirigir junto com meu marido e com um amigo nosso. Ai, que lindo! Quais atrizes serviram pra ser a sua inspiração, né? Ao longo da sua vida? Ai, muitas. Eu acho que fora do Brasil, a Meryl Streep sempre foi meu guia. Aqui é a dona Fernanda Montenegro, que é... Maravilhosa. Rainha, a Cássia Kiza, a Alex Salles. Eu era apaixonada pela Vera Fischer. Adriana Esteves. Vera Fischer é minha paixão. Vera Fischer é maravilhosa. Eu tive possibilidade de trocar com essas mulheres, sabe? Quando eu vi a Vera Fischer, a primeira vez, eu gelei. Já veio Laços de Família, tudo na minha mente, assim... Quantos anos você tinha Laços de Família? Eu era pequena, deveria ter uns... Eu sou noveleira, né, amor? É, não, Laços de Família foi no ano 2000, 2001. Eu, criança, peguei a gilete lá do meu pai, passei no cabelo. Ai, não. Ai, eu me lembro que eu tive que raspar a cabeça. Me botaram sentada no botijão, em cima do... No botijão, é muito bom. Em cima da almofada, né? E aí, o meu primo Jefferson cortando meu cabelo e a Stephanie cantando a música da novela, ela, Camila, né, que chorava. E eu chorava. Isso foi... É, amor. Por isso que essa novela é marcante na minha vida. Eu tenho um ranço da Camila... E você sabe que essa novela, ela tem anos e as pessoas lembram da Iris, de forma tão presente... A Iris era muito abusada, cara. A Iris era maravilhosa. Quando eu fui lá no hospital, visitar, foi o cúmulo do abuso. Mas ali, você sabe que ali eu defendo que ela não ia fazer maldade ali. Ela era debochada. Ela só foi visitar, foi a única hora que ela foi boa e apanhou. E eu apanhei junto, que a Vera me deu um soco na cara de verdade. Gente! Ela errou e pegou o sumurro na cara. Você acha que você tem mais jeito pra fazer mocinha ou vilã? Jojo, eu gosto sempre de fazer o oposto do que eu sou. Por isso que eu gosto de fazer as mulheres atentadas. Porque eu sou uma... Minha vida é muito pacata. Eu sou uma mulher muito normal. Diferente do que eu imagino por aí. Eu sou uma mulher... Eu não consigo te ver como vilã. Mas eu gosto de fazer... Exatamente, porque eu sou muito mocinha. E aí, eu gosto de fazer a vilã. Eu gosto de fazer o diferente. Adoro fazer vilã. Na novela, eu ficava com raiva de você e falava... Poxa, Débora, não deixa eu deixar de gostar de você. Mas isso é o melhor sinal. O sinal de que eu estou fazendo bem. Mas sabe o que eu acho legal, Jo? Realmente, a gente fica com aquele certo ranço do personagem. Mas eu acho que a rede social veio pra isso, né? De nos aproximar de vocês, artistas, cada vez mais. Eu, por exemplo, te acompanho. Você é um sucesso nas redes, né? Ah, obrigada. Suas dancinhas com Maria Flor. Eu adoro ver e ver o seu dia a dia. Então, acho que isso... A rede social acabou possibilitando pra gente isso, né? De conhecer mais. E você sabe que pra mim é uma dificuldade. Porque eu ouvi a vida inteira que eu não podia me expor. Que eu não podia mostrar quem era a Débora de verdade. Pra que as pessoas pudessem acreditar nos personagens. E aí, com a rede social, eu fico ainda com um pouco de medo de abrir a câmera e falar com o público, assim. Eu estou aprendendo a fazer. É uma coisa que pra mim ainda é muito difícil. Eu fiquei acompanhando toda a sua viagem com a Maria Flor pra Disney. Na hora que vocês estavam indo embora do trem, que você botou a musiquinha e ela sentada, você fazendo carinho nela. Eu falei, ai, gente... Eu vejo também tudo. Você esse tipo de mãe de querer morder. Ai, cara, ser mãe, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não romantizando a maternidade, porque a maternidade é difícil demais. É um perrengue mesmo. É muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a maternidade me coloca de frente com tudo que eu preciso melhorar em mim. É como se a Maria viesse me mostrar o quanto a vida é mais simples e é menos sobre mim e é muito mais sobre o mundo, sobre as pessoas em geral. O início da gravidez te assustou? Ah, muito. A gravidez... Eu tive depressão grávida. Foi bem ruim pra mim. Pela primeira vez, parei em casa sem fazer nada. Engordei muito rápido, em muito pouco tempo. Então, eu estranhava. Eu me olhava e não me sentia bonita. Não me reconhecia. O meu rosto inchou, sabe? Você tem alguma dica pra dar pra mulherada que sofre com pós-parto, pré-parto, que é uma... Ah, eu tenho. A gente tem que se cobrar menos. E a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. É difícil, porque a gente vive numa sociedade que impõe padrões muito rigorosos e radicais. Mas a gente precisa mesmo se colocar imperfeita pra libertar quem tá do outro lado assistindo, sabe? Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser Débora Seca e virou Débora molhada? Ah, muito, Jojo. Eu já fiquei muito molhadinha. Mas eu acho que hoje é o momento da minha vida onde eu sou mais emocionada, sabe? Onde eu sou mais fluida, mais água, assim. A Maria Flor me emociona, o meu marido me emociona, o meu casamento me emociona, a relação que eu tenho me emociona. Hoje as trocas também da vida. As trocas da vida. O lugar que a gente vai... Eu ouvia isso quando eu tinha a sua idade e eu não acreditava muito. Ah, quando você ficar mais velha, você vai amadurecer e você vai olhar pra vida de uma outra forma. E a vida vai ser muito melhor. De fato, a vida é muito melhor. E no prazer, quando a Débora Seco vira Débora molhada, você é do tipo Santinho ou Escola de Samba? da sua Escola de Samba. Eu boto o meu bloco na rua, né? Vamos abrir a roda. Você sabe, eu até faço a Santinha, mas é no personagem, sabe? Faço a Virgem, faço a Débora Massagista, que chega pra atender. Faço vários, né? Tem vários personagens. E você, hein, Guto? Você é Santinho? Eu boto o meu bloco na rua. Mas a linha é fofinho, panda, uma coisa assim, mas... E você, Tati? Eu tô numa pegada mais selvagem, Jô. Pantanal, né, amor? Pantanal. Alguém aí da plateia é a Santinha ou bota o bloco na rua também? Gente... Não, Jojo, eu tenho um dispositivo super avançado que tem o poder de mostrar como é o gemido de vocês na hora da... O gemido? Sério? O gemidômetro. Tá pronta, Jojo? Gente, o que é isso? Fizeram... É o gemidômetro. Chegou agora. Achei fino esse gemidômetro. É um aparelho... É só... É porque ele é só pra encostar. Ah, tá. Ele é só pra encostar. É que ele podia ser multifunção. Ele pode ser... Ai, que loucura! Fiquei curioso. Ai, meu Deus, que bem em mim. Brasil! Brasil! Eu quero, Guto, eu quero! Brasil! Eu quero, Tati. A plateia também quer, gente. Tati, chegou a hora de saber. Já acabou, Sérgio? É isso, Tati. Ó, vamos lá. Olha. Depois a gente continua, a gente faz mais. E esse foi o gemidômetro! Eu fico velha com essas coisas. Você já fez alguma loucura de amor? Há muitas. Qual foi a maior? Muitas. Já comprei casa de presente, carro. Fui viajar pro exterior atrás do boy. Já virei noite. Saí da gravação, passei a noite. Fui até atrás do boy em outra cidade. Voltei às seis da manhã pra trabalhar de novo. Já rolou alguma situação engraçada no meio do rali-mola? Engraçada? Ah, já. Fui fazer um strip e caí. Fui pro hospital. Quebrou. Pendurei na porta. A porta... A porta andou. Caí. Caí, quebrei o braço. Quebrei não, mas luxou. Ficou enfaixado. Fala, machucado. Agora, esse papo esquentou bastante, Jojo. Aí você já pode agora puxar pro Jojo 69. Já, já, não é? Com certeza, gente.